67% dos moradores de rua usam drogas em Teresina, é o que aponta uma pesquisa realizada pelas cênticas através da Gerência Especial de Proteção Social. De 247 pessoas em situação de rua, 165 são usuários de drogas. Os dados foram coletados entre os meses de agosto e novembro do ano passado. A coleta de dados também trouxe uma informação importante. Além da droga fazer parte da vida dessas pessoas de rua, ela também é o principal motivo que as levam a buscar abrigo nos espaços urbanos. Poder realmente fazer com que essa população seja amparada e assistida de uma maneira integral, ou seja, através de serviços articulados, envolvendo realmente não só a assistência, mas a saúde, a segurança, o setor de moradias. A pesquisa também mostrou o perfil dessas pessoas em situação de rua e que usam drogas. 75% são homens, 45% sabem ler e escrever, mas não tem o ensino fundamental completo. 58% são piauienses, 19% não apresentaram documentos e 60% não informaram sobre renda. O Centro Pop, há quatro anos, em Teresina, vem se dedicando a identificar e acompanhar pessoas em situação de rua. Nos últimos anos, vem identificando também um grande número de usuários de droga fazendo parte desse grupo. E aí está o agravante. Quando a equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, assistentes sociais e educadores, recorrem às famílias para ajudar na recuperação dessas pessoas, as famílias recuam desse desafio. É para resgatar esses vínculos familiares, porque a família também é peça fundamental. O Estado, o município, ele tem realmente muita responsabilidade com relação a essas pessoas, mas a família também tem, porque é de responsabilidade da família.